A África é composta por uma diversidade extraordinária de seres fantásticos. E aqui ocorrem batalhas constantes entre presas e predadores pela sobrevivência. E nesses encontros assustadores pela sobrevivência, ocorrem diversas situações. Predadores acertando ataques mortais e presas usando todas suas habilidades para garantirem mais um dia de vida. E aqui podemos encontrar um ser extremamente incrível, as zebras. Esses seres fazem parte da mesma família dos cavalos. No entanto, o seu temperamento é extremamente diferente dos seus parentes equinos. As zebras são tão agressivas que o ser humano não conseguiu dominá-las como fizeram com os cavalos. E junto com isso, elas são conhecidas por terem o coice mais poderoso entre os equinos. Esse animal tem a pele preta com listras brancas. Os seus pés possuem um casco duro e singular. E suas orelhas são muito grandes e arredondadas, com muito cabelo, para manter protegidas contra poeiras. E embora as zebras sejam muito conhecidas por terem a capacidade de se adaptarem muito fácil, elas são mais encontradas em savanas e pastagem. As zebras podem chegar a medir mais de 2 metros e meio de comprimento. E sua altura pode passar facilmente de 1 metro e meio. Esses animais fantásticos possuem uma excelente visão e uma audição assustadora. E isso ajuda a conseguir evitar diversos ataques de predadores carnívoros. A reprodução das zebras é um evento fantástico. As zebras não têm um cronograma padrão, ou seja, elas podem acasalar a qualquer época do ano. E sua gestação dura cerca de 390 dias e pode nascer até dois potros de uma vez. E nesse mundo selvagem assustador, a zebra nos mostra como foi capaz de se encaixar nessa cadeia alimentar incrível.